A CIDADE NO BRASIL Eu acho que somos só você e eu de novo, amigão. Me dá um trago desse baseado aí. A CIDADE NO BRASIL Você quer brincar? Vamos brincar. Mas e a Rachel? Ela não quis brincar, não? Agora a gente nunca vai saber se ela é ruiva, de verdade. A CIDADE NO BRASIL Acorda, Andy. Eu sou tudo o que você tem. Às vezes até que é legal ficar em casa numa sexta-noite. Com o seu melhor amigo. Vai se foder! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL